Logo no dia em que o fato aconteceu, o advogado dele nos procurou solicitando uma agenda para poder trazer o cliente para que ele esclarecesse tudo o que teria acontecido. Esse depoimento foi marcado para segunda-feira, o Reginaldo compareceu aqui e trouxe todos os esclarecimentos que eram importantes para a Polícia Civil, informando como a ação se deu, de forma detalhada, o horário, todas as pessoas que estavam presentes no momento em que ele teria conseguido retirar o pai de cima da mãe. Segundo ele, houve uma discussão entre o casal, uma questão que ele já monitorava em razão do histórico de agressões que o pai fazia contra a mãe dele. Ouviu essa discussão e uma reclamação, uma queixa da mãe para que ele parasse. Então foi até o quarto do casal. Quando chegou lá, o pai estava tentando estrangular a mãe na cama. E aí ele avançou contra o pai e o segurou, aplicando um golpe popularmente conhecido como mata-leão. E segurou o pai por determinado tempo, até que a mãe se afastasse do quarto, conseguisse sair, até que o pai ficou desacordado. Isso durou por alguns minutos, segundo ele. Logo que o pai ficou desacordado, ele soltou e depois tentou reanimá-lo, entrar em contato com o órgão de socorro, com o SAMU. Teve uma certa dificuldade para entrar em contato com o SAMU, em razão da ligação que está caindo em outro município, segundo ele. Um teste que até que foi feito com a nossa equipe no momento da visita ao local. De fato, naquela localidade, quando você acionava o SAMU, a ligação caía em outra cidade. Então teve essa dificuldade. E aí quando os socorrisos chegaram, infelizmente, a vítima já tinha ido a óbito. O senhor disse aqui na coletiva que o senhor não ouviu não somente o autor, o filho, mas também familiares. Eles corroboraram a versão de que o Vanderli era agressivo com a esposa? Sim, sim. Ela, infelizmente, nunca tinha relatado esse fato à polícia. Nós não temos registros na delegacia da mulher aqui em Anápolis de alguma queixa a respeito dela com relação à conduta do esposo. Mas todos os familiares informam que isso acontecia já há quatro anos, desde a época em que ela tentou se separar do esposo. Nesse período todo, ela falava em se separar e ele ameaçava, informando que se ela separasse ou denunciasse as agressões que ele cometia, ele mataria tanto ela quanto os filhos e, posteriormente, iria praticar o suicídio. Então, por esse receio, ela deixou de procurar a polícia. Mas os familiares dela e, inclusive, da vítima, familiares do Vanderli, confirmam essa situação de que ele realmente era muito agressivo e já teria praticado vários atos de ameaças e agressões contra a esposa, Andréia. Entendi. E agora o GH vai dar que encaminhamento para esse caso? Bom, na conclusão agora dos depoimentos testemunhais, a gente ainda tem algumas pessoas a serem ouvidas. E, posteriormente, a gente aguarda a conclusão dos laudos periciais, que vão ser juntados aos autos, para a gente poder, aí sim, avaliar todo o conjunto probatório e concluir esse caso, possivelmente, pela legítima defesa, a gente entendendo que esse rapaz agiu de maneira a proteger a mãe. E, sendo essa a conclusão, o caso vai ser encaminhado ao Poder Judiciário, ali, o Ministério Público vai avaliar, caso entenda da mesma forma, possivelmente o caso será arquivado. O Reginaldo foi ouvido e liberado, né? Sim, sim. Ele, em razão da apresentação espontânea, não foi preso em flagrante. E a gente, no momento, não percebe a necessidade de uma prisão cautelar. Em razão, até, da conduta que foi praticada e também do histórico dele, que não tem nenhuma passagem pela polícia, nunca causou nenhum tipo de embaraço para o serviço policial. Então, nesse momento, não tem necessidade da prisão. Tá certo. E ele pode ser enquadrado em que, dentro do Código Penal, em que? No princípio, ele praticou um crime de homicídio, né? O fato que foi praticado se enquadra ao tipo penal, do artigo 121, que é matar alguém. Mas a gente vai avaliar se, dentro de uma análise complexa de crime, se esse fato é ilícito. Então, assim, se ele foi praticado com alguma excludente de ilicitude, no caso, a legítima defesa, para o direito penal, isso deixa de ser crime, por estar faltando um dos elementos do crime. Pensando dessa forma, estando ausente a ilicitude, por conta dessa excludente da legítima defesa, nós vamos concluir aí pela sugestão de arquivamento do fato. Dr. Vanda, a gente sabe que nem é a sua área aqui dentro da Polícia Civil, mas mulheres que têm histórico de agressão, até mesmo para evitar esse tipo de tragédia familiar, o melhor caminho é procurar a Polícia Civil, né? Sim, sim. A gente sabe que, por vezes, acontecem as tragédias, mesmo a denúncia tendo sido feita. Mas, se acontece com a denúncia feita, sem denunciar, não há possibilidade qualquer da Polícia Agir. As medidas protetivas também, que respaldam a mulher. Com certeza. Então, assim, a gente tem que ser noticiado para tomar as providências cabíveis, inclusive, reforçar a necessidade de maior investimento nessa área, trazer maior efetivo para as delegacias da mulher. Hoje foi criado em Anápolis, agora, com essa reforma no Poder Judiciário, uma vara específica para a violência doméstica, uma vara judicial que vai tratar só desses casos. Então, a gente acredita que trará maior celeridade para o andamento dos inquéritos policiais da delegacia da mulher. Então, é importante, sim, a gente aproveita o gancho, mesmo, como você disse, no centro da delegacia, aconselhar todas as mulheres que estão passando por essa situação que denuncie, né? Para a gente poder tomar as providências legais.